Exato, exato. Que aí você continua fazendo, vendo que tem lugar pra alcançar ainda. Exatamente, exato. E como é que tava, na sua opinião, o clima lá pro Charles, pra equipe dele? Como é que tava a galera? Tava ansiosa, tava tenso, tava confiante? Como que você enxergou, cara? Cara, eu nunca vi nada parecido assim, sabe? Como? O clima que tava lá era algo assim, bizarro, no bom sentido, né? Bizarro... Eu falo bizarro às vezes até... É, porque eu não entendi. Eu nunca vi nada igual, tava bizarro. Lá fora, os caras usam bizarro como expressão boa. É. E aqui não, aqui bizarro parece que é algo pejorativo, né? Mas é no sentido bom da coisa assim. Eu nunca vi nada parecido assim com o Charles, o que ele e a equipe dele fizeram lá em Abu Dhabi. Parecia os caras transformar a parada num ambiente deles, mano. Tava do outro lado do mundo, regra dos caras, cheio de muçulmano e o caramba, e os caras, sonzão, a gente até brinca, tem uma brincadeira aí. Meteram os sons. Porra, o funkzão rolando no hotel, irmão. Chegava no hotel assim, todo mundo parava, cara. Todo mundo, porque sabia que era o Charles e a equipe dele chegando. A gente tem uma brincadeira lá que os caras falam com o Willicat, Daniel Willicat, que fez o galo da UFC, que no aeroporto tem uma fotinha dele proibida de entrar, por causa que era ele que chegava com som. Aí os caras brincam, tipo assim, pô, é o cara que tá agilizando a turma inteira aí. Então ele chegava com a caixinha de som e a galera toda assim, cara. Na terça-feira que eu gravei com o Charles, pô, o Charles é foda. Ele dá uma moral assim, cara, que é o que a gente tá falando. Um cara desse tamanho, irmão. É, solícito como é. Ele não precisa ser assim. E ele é. Você vê que é genuíno, cara. Mas eu acho que essa é a essência de quem de fato é um lutador. Porque você vive aquela filosofia de que no dojo somos todos iguais, no tatame você depende um do outro, parará, parará. Se quando você alcança uma notoriedade, você joga tudo isso no lixo, tu é uma fraude. E é se colocar no lugar do outro também, né? Exato. É entender que é uma troca, cara. Uma troca, exatamente. Não é bom só pra você. É, exato. Tipo, por exemplo, eu tava lá, né? Eu gravei com ele, beleza. Na terça-feira à noite, ele ia pra sala lá, que nem podia, eu não sabia. Eu até tomei a chamada da UFC depois por causa disso. Na sala onde os lutadores treinam, não pode entrar mídia. Não pode entrar? Não pode. No ambiente. Porque, de repente, você tá gravando o Charles, mas tem um outro cara treinando atrás. Aí o cara pode se incomodar, um outro lutador e tal. Eu não sabia. Eu tava gravando com o Charles no quarto, ele falou, pô, vou treinar a tal hora. Quer gravar? Eu falei, pô, lógico. Então, na terça, primeiro de hoje, eu já falei, pô, já estourei, né? De câmera ou de celular que você foi? Câmera, normal. Levei a câmera, mas fiquei gravando pelo celular, gravei um pouco pela câmera, normal. Falei, pô, já gravei com o cara e vou gravar os treinos exclusivos, preparação, pô, do caramba. Precisava chamar? Não. Não precisava fazer isso, mano. Já tinha me ajudado pra caramba. Ele já tinha me ajudado. Ele já tinha parado o descanso dele pra me dar entrevista. Mas aí que tá, o cara entende, pô. Sei lá, imagino eu, que na cabeça dele penso, pô, o cara veio de longe, né? Tipo, não custa eu também dar essa liberdade pra ele gravar esse conteúdo porque vai ajudar o cara. Perfeito. Entendeu? Isso faz a diferença. Faz muita diferença, mano. Ele não furou a bolha à toa, cara. Não. Ele não chegou nesse patamar à toa, sacou? Como é que você acha que vai ser o retorno dele, cara? Você que teve a oportunidade de conversar com ele após a derrota, fez um podcast, talvez tenha sido o cara da comunicação que mais tempo passou com ele após a derrota. É, eu não tinha parado pra pensar por esse lado. Foi. É, faz sentido. É verdade. Eu não tinha parado pra pensar. A gente fez um podcast no dia, naturalmente, né? No domingo de manhã a gente gravou lá no hotel em Abu Dhabi. Não tinha como ser diferente. Agora a gente tava brincando do Jorjoga. Não tinha como ele falar outra coisa. Ele falou, foi dormir triste e tal. Pelo menos foi o dia seguinte. É, não foi na hora, né? Eu tentei na hora. Eu tentei. Fiquei lá no hotel de madrugada lá em Abu Dhabi, mandando... Mandando não. Mandei uma vez, ele respondeu. Ele falou, irmão, não tô com cabeça, vamos pra amanhã cedo. Eu falei, ó, tipo, você tem que ter o espaço, né? Não precisa insistir nessas coisas. Falei, não, perfeito. Aí voltei no outro dia. Pensa boa. Fomos gravar o podcast, agora foi em dezembro. Então, deu o quê? Quase dois meses depois. Foi no meio de dezembro. A luta foi, tipo, dia 22 de outubro, né? Quase dois meses depois. Então, a poeira já tinha baixado, o cara já tinha colocado as coisas no lugar. A ideia dele é muito uma luta. Uma luta só pra voltar a hospital Cinturão, sacou? Não tem essa de caminhada. E o negócio que mudou a mentalidade que eu percebi, ainda bem. Ele parou com essa parada de, tipo, que antigamente eles tinham. Tudo bem que ele tá em outro status agora também, óbvio, né? Mas aquela parada de, tipo, ah, enfrento qualquer um porque eu tenho que bater no cara pra conquistar meu... Ele já não tá mais assim, sacou? Tipo, ele já entendeu que ele não precisa topar qualquer um do UFC, não. E ele não vai topar qualquer um. Agora sim. Agora sim. Perfeito. Essa mentalidade de eu sou bravo, se eu quiser ser campeão, eu vou ter que bater em todo mundo mesmo. Exato. Porque ele já fez isso. É. Ele já passou por isso. Fato. Ele já teve a mentalidade de se eu quiser ser campeão, eu vou ter que bater em todo mundo. E ele fez, na prática. Bateu. Bateu. Então ele não precisa fazer isso de novo. Ele tá certo em fazer isso. E não é, tipo, ah, tá escolhendo luta. Não, é você saber moldar o seu caminho também, cara. Cara, mas... Você não tem que ficar fazendo favor pra organização a todo momento. Se você já provou o seu valor, isso é uma pergunta. Por que não escolher lutas? É. É como você pedir pra que o Anderson Silva, no ápice dele, enfrente um desranqueado. E ele vai falar, beleza, tamo junto? Claro que não. Exatamente. Ou um cara vindo de três derrotas, não tem sentido. Isso me deixou bastante motivado, assim, sabe? Me deixou motivado, assim, esperançoso. Tipo, beleza, o cara não vai pegar qualquer luta. É, mas o slam é uma parada, hein? Um fisiéve da vida aí, que é uma casca. Mas o slam é uma parada, bicho. É. Eu não sei se o jogo encaixa, cara. Eu também não sei, mas assim, ó, olhando com frieza, olhando mesmo, reparando, o cara é muito completo, bicho. Me surpreendeu. Eu não esperava o slam daquela maneira em pé, não, cara. É, então. Mas por que surpreendeu? Ele não vacila em pé. Eu acho que a gente tem, nós brasileiros, a gente, nós temos a, a, nós temos a imagem da luta dele com o Adriano Martins, o nocaute que ele levou como, como parâmetro pra luta dele em pé. Aquilo tem muito tempo. Particularmente falando, eu nem, nem me baseava muito nisso. Não. Até porque, pô, é um nocaute que qualquer um pode sofrer, cara. Qualquer um pode sofrer, exatamente. Às partes, acontece. O MMA é tão fascinante por isso. Perfeito. Então, eu não me baseava muito nessa questão, não. Era mais nas outras mesmo. Nas outras lutas dele, que ele nunca mostrou uma desenvoltura desse jeito em pé. Fazia um feijãozinho com arroz ali, mas aí era um fenômeno na luta agarrada. Você via uma parada que todo mundo falava, ah, ele não vai se arriscar. Acho que a gente chegou a falar em off isso. Sim, claro que vai entrar na guarda. Vai entrar. Isso, todo mundo falava, ah, ele vai ter medo. Me assusta profissionais acharem que ele teria medo. Como assim, brother? Isso sim. Isso eu também não tinha dúvida que se tivesse oportunidade ele ia entrar para a guarda do Charles. E aconteceu. Aconteceu. Mas me surpreendeu em pé. Ele veio afiadinho. Afiadinho, contra-golpe, rápido, o que deu o knockdown que acabou a luta. Sim. O Charles deu a ajoelhada. Cruzadão. Não deu nem tempo, ele desceu o pé no chão e já veio cruzado. Então ele estava muito rápido, cara, e eu não tinha visto isso nas outras lutas. Eu realmente achei que em pé o Charles poderia abrir o caminho ali, tipo, botar umas mãos e de repente o Islan assustasse, sabe? Tipo, entrar de qualquer jeito, alguma coisa do tipo. Não achei que ele teria receio de ir para o chão, não, mas em pé ele me surpreendeu. E aí você fala, cadê a brecha? Não, não vi. Entendeu? Para mim, o que mais me surpreendeu, irmão, foi um diretão no início da luta. Também. Pau! Falei. Também. O Charles deu uma andada para trás, né? O Charles deu uma andada para trás. Ali eu falei assim, cara... E isso muda o ritmo da luta inteira, né? Porque se ele... Questão da confiança. Exato. Eu falo, pô, se o Charles tinha como game plan pressionar o cara em pé e o cara não está disposto a ser pressionado, exatamente. Qual vai ser, irmão? Perfeito. Porque ser atingido é um fato, o Charles teria lutando como lutou com os outros, digamos assim. como é que vai fazer para você botar esse cara para te dar uma brecha puxando ele para a guarda inteirão? Não sei se é um bom negócio. É um cara forte. Eu acho que nem era da estratégia do Charles puxar para a guarda, assim. A estratégia era nocautear o cara, né? Não, não necessariamente só nocautear, tanto que o Charles tentou a queda. É que ele toma aquela invertida. Eu esqueci o nome daquele golpe do judô. que ele toma e ele cai por baixo. E o Charles estava pressionando para ele conseguir a queda. Então, cair por baixo, os caras sabem, o cara desse alto nível sabe que cair por baixo na MMA hoje não existe isso. Não sei uma situação muito específica. O cara vai entrar em queda, mas é algo muito específico, não é regra, é uma exceção. Fazer guarda na MMA hoje é loucura. E você acha que agora adversários do Charles, como um Dustin Poirier, um Michael Chandler, um cara desses que viu a vulnerabilidade do Charles ali pós-knockdown entram numa guarda dele numa situação... Eu acho que não. Você acha que não? Por causa que esses caras não têm o cacuete que o Islan tem para se desenvolver no chão. No chão com o Charles, se você não for muito completinho, se você não for muito seguro do que você está fazendo, qualquer bobeada você vai ficar. Vai perder. Você vai perder. É um... Poirier não escaria um catacatame. Poirier não escaria nada. Jamais. Por causa que ele sabe que se ele erra a posição, o Charles se recupera. Inverte, acabou. Entendeu? Então, esses caras não têm... Se fosse um outro cara muito bom, vamos supor, se fosse um durinho da vida. Se o durinho dá, volta para o peso leve. Situação hipotética aqui. Down-knackdown. Down-knackdown durinho entraria. Sim. Agora, Justin Gate, Dustin Poirier... Acho que não. Tenho dúvida se o Darius entraria. Darius é um cara ajustadinho. Não tem aquele jiu-jitsu vistoso, mas é eficiente. Sim. É eficiente. Ele vai lutar com quem em próxima luta? Tem alguma luta marcada? Então, tentando... A ideia é fazer ele e Charles, né? Porra. Luta boa para o Charles, na minha opinião. Eu acho. Eu acho o Charles favorito para essa luta. Acho que ele aceitaria o chão. É. Mas eles estavam tentando marcar para o evento de Vegas. O Charles mesmo, no podcast, falou que iria voltar ali em mais ou menos março, abril. E aí, marcaram agora John Jones e Gany, né? Então, pô, seria um coming event perfeito. Absurdo. Entendeu? Sim. E eu torço para ser nesse evento, porque o Charles falou que é março ou abril. No pay-per-view de abril, no dia 8 de abril, eu tenho um casamento que eu sou padrinho. Então, estou torcendo para o Charles não lutar nessa data. Tem que ser em março, pelo amor de Deus. Obrigado por ter assistido a esse corte. E caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir o episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço.